Como fazemos em todas as quintas-feiras, nós temos aqui hoje o quadro de saúde dentro do nosso Ação Imediata. E hoje, mais uma vez, eu trago aqui a doutora Mônica Uzmecete, que fala pra gente de um tema polêmico, que é este o tema que o Brasil todo questiona. Nós vamos falar de animais e ainda, se possível houver tempo, dentro do sistema a gente fala do humano também. Então, recentemente, nós tínhamos aí um problema super sério no território brasileiro dos animais com a experiência. Isso aconteceu em São Roque, que agora ontem tomamos conhecimento que, por sinal, o laboratório também já foi fechado, não é isso? Boa tarde, doutora Mônica, comigo nessa super tarde de quinta-feira. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, Antônio Carlos. É um prazer estar aqui novamente para discutir sobre pesquisas com seres humanos, com seres animais e, principalmente, seres vegetais também. Muito bem. Mônica, pra gente começar, uma explicação geral. Esse laboratório, ele tinha um trabalho de dez anos por lá, né? Quer dizer, essa experiência nos animais, transformando dali para o humano, é em relação a medicamentos? É, esse laboratório, ele tinha vários clientes, né? Entre eles, nós temos a Cristália, que é a maior produtora de anestésicos da América Latina. Então, eles faziam pesquisas com animais em relação a medicamentos mesmo. E, só que, nós temos várias fases para fazer pesquisas, né? E quem administra isso, quem cuida disso, é o Conceia, que é o Conselho de Experimentação Animal, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E com relação a esse trabalho de todos os animais, aquela coisa toda, a crítica da população pelos maus-tratos dos animais e tudo mais. Na realidade, o Brasil hoje, ele está sem esse laboratório. Se quiser fazer um exame desse, ele precisa ir para outro país. Agora, esse laboratório tem registro e tudo mais, para poder efetuar esse trabalho de grande importância. Como é que vocês, hoje, enxergam esse tipo de trabalho, esse comportamento à saída? E se houver necessidade, como vamos recorrer a quem e por quê? O rapaz, o coordenador do Conceia é o Marcelo Morales. E, segundo ele, que foi verificar, ele falou que, na visão dele, não havia maus-tratos com os animais. As pessoas têm que entender que a pesquisa, ela começa, num primeiro momento, com uma cultura de células ou bactérias, para ver a toxicidade desse medicamento e se esse medicamento é capaz de fazer alguma mutação genética. Só depois passa para uma segunda fase, que é a experimentação com roedores e depois com animais, com os cachorros. Geralmente, e principalmente, é a raça Beagle, que é uma raça que não tem muita diversidade, ela é uma raça mais pura e são animais mais dóceis. Mas é 1% só que é usado o cachorro. A maioria dos testes são feitos em roedores. Os roedores, no final, são sacrificados e os cachorros, quando sobrevivem, eles passam por uma adaptação e depois são adotados. Depois dessa fase, vai para uma quarta fase e nessa quarta fase que eles vão ver, e é necessário passar pelo animal, para eles terem noção de quanto tempo esse medicamento leva para ser eliminado do corpo. E depois, na quinta fase só, que a gente vai passar para a fase de pesquisas clínicas em seres humanos. Então, tudo isso tem um protocolo de pesquisa, que é mandado para os comitês de éticas, e depois de aprovado, eles tentam pôr em prática tudo o que foi colocado nesse protocolo de pesquisa. Então, é de fundamental importância, a gente sabe que precisa desse tipo de laboratório fazendo essas pesquisas, mas, porém, os militantes, o pessoal, os ativistas, confirmaram que tinha, naquele momento, sofrimento com aqueles beagles. E aí, agora, fica esse dilema. O que nós devemos fazer? Sacrificar animais e fazer pesquisas em benefício do ser humano e do próprio animal, porque também ele é beneficiado pelos medicamentos, ou não fazer pesquisas e tentar outras alternativas, né? Então, aí surge esse dilema e aí a bioética, ela vem novamente para elucidar, para dar subsídios para a gente ter uma decisão. Ok. Queria perguntar ao nosso companheiro Léo. Léo, tem imagens hoje? Dá um senãozinho para a gente, você tem alguma imagem com relação a... Oi? Ok? Beleza. Então, tá. Agora, Mônica, uma pergunta com relação às pesquisas à distância, a gente vê os roedores e tal, isso é muito interessante, né? Os coelhinhos, aquela coisa toda, mais o ratinho, não é isso? Muito bem. E o cachorro, então, nesse caso aqui, causou constrangimento da população, a preocupação pelos maus tratos. Será que realmente aquilo é natural, é normal? Houve uma exacerbação da imprensa? Porque a imprensa, hoje você sabe que ela é um poder absoluto, mas na mão de responsáveis, é um grave problema para o nosso país, não é isso? O que aconteceu de verdade no estudo, na opinião sua, na discussão de vocês? Então, a gente realmente ainda não sabe, a notícia que a gente tem é que a imprensa passa. Então, a gente espera que realmente esse Instituto Royal estivesse dentro das normas de pesquisas com seres animais, né? Mas, porém, a gente fica com a angústia de saber que esses animais podiam estar sendo realmente maltratados ou passando sofrimento, coisa que não poderia ser permitido, né? Ok. Só para finalizar o nosso tempo, você vê que já está escutando, passa tão rápido. Com relação à experiência humana, só para fechar assim, você tem aí uns 30 segundos para dar uma dicasinha à matéria do próximo programa. O que você tem que informar para nós? No Brasil, se faz pesquisa com humanos? Muita, muita pesquisa. Antigamente, achava-se que a pesquisa era feita só na área médica. Hoje, a gente sabe que faz pesquisa na pedagogia, na comunicação, tem pesquisas em vários setores. Por isso que é tão importante passar pela resolução 196, que entra no sistema CEP-Conep, que são os CEPs de todos os Brasis, reportando ao Comitê Nacional de Ética e Pesquisa, que foi a autoria do professor William Saad Rosny, o meu orientador. Na próxima semana, vamos falar então dos humanos, aqui com a bioética, com a doutora Mônica. Até uma boa tarde, Mônica. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês, telespectadores, e até o próximo programa. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de divulgar a bioética novamente. Vem aí o Direta Redação. Até amanhã. Tchau, gente.